Vou te contar uma fita que fita praba Sabe aquela mina que não olhava Fazia descaso, metia mala Hoje ela tá querendo colar Ela se faz de santa, mas não é boba Paga de ovelha, só que ela é loba Já tá sabendo que nó fez a boa E agora ela tá louca pra encostar Não vai dar Porque eu te conheço, sei da sua fama E que cê metia o louco por aí Tinha teu namorado que era milionário E cê agiu mais ou menos assim Comprar isso aqui, comprar aquilo ali E nessas daí, fez o mano falha E agora a predadora tá sem presa E tá querendo dar o bote em mim E agora a predadora tá sem presa E tá querendo dar o bote em mim Ó que fita Esse mundo roda, as coisa é foda Ela não me olhava, hoje nós não olha Quer dar o golpe, nós não é otário Nós só golpear, não é golpear Esse mundo roda, as coisa é foda Ela que não olhava, hoje nós não olha Quer dar o golpe, nós não é otário Nós só golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear E aí DJPLX Vou te contar uma finta que fita pra barba Sabe aquela mina que não olhava Fazia descaso, metia mala Hoje ela tá querendo colar Ela se faz de santa, mas não é boba Pagar de ovelha, só que ela é loba Já tá sabendo que nós fez a boa E agora ela tá louca pra encostar Não vai dar Porque eu te conheço, sei da sua fama E que cê metiu o louco por aí Tinha teu namorado que era milionário E cê reagiu mais ou menos assim Comprar isso aqui, comprar aquilo ali E nessas daí Fez o mano falha E agora a predadora tá sem presa Que tá querendo dar o bote em mim Agora a predadora tá sem presa Que tá querendo dar o bote em mim Ó que fita Esse mundo roda, as coisa é foda Ela que não olhava, hoje nós não olha Quer dar o golpe, nós não é otário Nós só golpear, não é golpear Esse mundo roda, as coisa é foda Ela que não olhava, hoje nós não olha Quer dar o golpe, nós não é otário Nós só golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear Não é golpear, não é golpear E aí DJPLX Aí, essa é a propriedade, hein, viado Hahahaha Porque eu te conheço, eu sei da sua fama E que cê metia o louco por aí Tinha teu namorado que era milionário E cê agiu mais ou menos assim Compra isso aqui, compra aquilo ali E nessas daí Fez o mano falha E aí